Olá, professor, como vai? Como vai? Olá, professor, como é bom ter você aqui. Olá, querido professor, que bom ter você aqui mais uma vez comigo. Eu sou a professora Ana Paula Rodrigues e estamos iniciando mais uma pré-aula do maternal. Seja bem-vindo, que Deus os abençoe. Nós estamos iniciando a nossa aula e todo esse material que está aqui vai estar no PDF. Aqui em cima tem o endereço, entre, visite a nossa página, tá? Tá? Estamos, fizemos isso tudo para você, especialmente para você. Nós trabalhamos com a revista da CPAD, maternal, alunos de 3 a 4 anos. O tema da nossa lição é, quando eu oro, o Papai do Céu, ele fica feliz, ele fica feliz quando nós oramos, quando nós falamos com ele. A leitura bíblica está em Salmos 103, do 1 ao 22. Bendizei a nossa alma, né? Esse é um Salmo bastante conhecido. Salmos 103, você também pode abrir a sua Bíblia, nos acompanhar. Salmos 103. Quero deixar para vocês aqui, que diz, Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizei a nossa alma, ao Senhor Jesus. Nós iremos falar de Davi, iremos falar que quando eu oro, o Papai do Céu, ele fica feliz. Davi, homem segundo o coração de Deus. E o objetivo da nossa lição é propor às crianças que não só peçam em suas orações, mas que agradeçam e engrandeçam o nome do nosso Deus. Então vamos lá. Em Mateus 6, 9 ao 13, diz, Jesus ensina a orar, na oração do Pai Nosso. Ele aponta um momento de agradecermos, de agradecimento, do nome do Senhor. Jesus também lhe orienta a pedir o pão de cada dia, mas o louvor e a adoração devem fazer parte deste momento também. Agradecer a Deus também deve fazer parte da nossa oração. Quando nós orarmos, não devemos apenas pedir, pedir, pedir. Ai, Senhor, quero que abençoe a minha vida. Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero que abençoe a minha casa. Não só apenas pedir, mas agradecer em nossas orações. A nossa oração é um momento de diálogo, um momento de conversa com o Papai do Céu. Nós devemos agradecer este Salmo. Ele simplesmente presta a ação de graça e exaltar a bondade de Deus em tempos em que poucos se oferta. Oferta agradecimento, oferta adoração a Deus, oferta ao Senhor Jesus algo que nos custe alguma coisa. Oferta agradecimento a Deus, agradecer a Deus pelo sol, agradecer a Deus pela lua, pela minha vida, pela sua vida, pela vida das nossas crianças. E a nossa lição hoje, o foco dela é orientar, ensinar a criança que nós devemos agradecer a Deus, ser grato a Deus. Colocar sempre em nossas orações, levar uma oração a Deus em agradecimento por tudo quanto Ele tem feito por nossas vidas. Então vamos lá, vamos se preparar. Aqui tem um tópico, a nossa aula vai começar. Você pode estar pegando a sua revista e acompanhar junto comigo. Receba-os com alegria, receba as crianças com alegria. Prepare, né? Antes de tudo, se prepare. Peça a Deus que Deus te oriente, que Deus dê entendimento na lição, que Deus te capacite. Também devemos ser humildes a Deus e pedir que Ele nos capacite a cada dia. Orou pela sua vida, estudou a sua lição. Vamos organizar os materiais, vamos organizar a nossa sala. A nossa sala vai falar de agradecimento e a melhor forma também que nós podemos apresentar a Deus como agradecimento é o nosso louvor. É o que fez aqui esse moço, o que fez o Davi, o coração grato, o coração feliz. E em seus lábios, a pessoa que tem o coração grato a Deus por tudo quanto Ele tem feito, sempre tem em seus lábios um louvor de agradecimento, uma palavra de agradecimento, um versículo de agradecimento, uma atitude de agradecimento. Sabe por quê? Quando o nosso coração está feliz na presença do Senhor Jesus, quando somos uma pessoa grata a Deus por tudo quanto Ele tem feito, as nossas atitudes geram atitudes de agradecimento nos nossos lábios. Eles irão pronunciar palavras de agradecimento, louvores de agradecimento a Deus. Então, vamos preparar a nossa sala. Eu trago para você a ideia de você preparar notas musicais, deixar penduradas no teto, colocar no chão, coladas as notas musicais, para chamar a atenção das nossas crianças. Eu chamei a sua atenção aí quando iniciei cantando, nem me fala. Então, eu iniciei cantando para você. Olá, professor, como vai? Chamei a sua atenção? Chame a atenção da sua criança. Prepare você também um instrumento e cante para ela, recebendo elas com um louvor de agradecimento pela vida delas na Escola Dominical. Ore com suas crianças. Vamos para o momento de louvor. Eu preparei, nesse momento de louvor, uma canção que é bem conhecida, que irei usar este visual aqui. Ó. Toma do cristãozinho. Se eu fosse um elefante com a minha tromba, eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga, eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor. Sem parar de nadar, mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se eu fosse um elefante com a minha tromba, eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga, eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor. Sem parar de nadar, mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. E essa é a canção que eu preparei para você passar para os seus alunos. A nossa lição vai falar de agradecimento, ela irá falar de agradecer a Deus. Então os animais também, eles louvam, eles adoram, eles agradecem a Deus. Os animais, as plantas também, eles louvam e adoram ao Senhor Jesus. Tudo que tem fôlego, eles louvam ao nosso Deus. E esse aqui é o louvor para você apresentar, também deixo no PDF outras sugestões. Temos que agradecer ao Papai do Céu pela nossa vida, pelo café da manhã. Então pergunte para a sua criança, e aí? Você já agradeceu a Deus hoje por você levantar e estar aqui comigo? Eu já levantei e já agradeci a Deus. E você? Questione a sua criança. A frase do dia é o Papai do Céu se agrada quando eu o elogio. Dizer a Deus que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é magnífico, que Deus é amor. Deus, Ele também se alegra com os nossos elogios. Até agradecer a Deus, obrigado porque o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida da minha casa, o Senhor cuida dos meus filhos. O Senhor cuida para que não venha deixar faltar meu lar, o alimento. Vamos plantar. Esse é o objetivo da nossa lição hoje. Plantar nos corações das crianças o agradecimento. Está tão difícil encontrar pessoas agradecidas no nosso meio aqui no mundo. Só pessoas para reclamar. Você tem vida? Agradeça. Você levantou? Agradeça. Tem pessoas hoje que nem levantou da cama. Então é isso que nós devemos passar para as nossas crianças. É o que a nossa lição deseja que façamos. Para guardar no coração, trouxe aqui este moço, Davi, né? Ruivinho. E aqui embaixo tem um versículo. Esse material também está no PDF da nossa aula, tá? Da nossa pré-aula. Aqui tem o nosso versículo que eu fiz. que diz assim, O Senhor me ouve quando eu o chamo. Salmos 4, 3. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Deus nos ouve quando nós o chamamos. Chamamos a sua atenção para nós. Ele está sempre a nos ouvir. A nos compreender. E diz a explicação do nosso versículo. O Papai do Céu fica muito feliz quando você fala com Ele. Quando você louva e está dizendo para o Papai do Céu tudo o que sente por Ele. Tudo o que você sente pelo nosso Deus. Quando você ora, dedique em sua oração um momento, uma parte, para agradecer a Deus por tudo o que Ele fez. Para dizer que Ele é poderoso, que Ele é bom para conosco. O Papai do Céu se alegra quando você faz isso. E foi o que fez o moço chamado Davi. O nosso Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Também Davi, Davi era músico. Davi cantava ao Senhor Jesus. Onde Ele estava cuidando das ovelhas. Ele cantava, Ele adorava o nosso Deus em seus lábios. Ele sempre tinha um hino de agradecimento ao Senhor. E Ele tocava instrumento. Ele cantava ao nosso Deus. Declarando a sua grandeza. E o que vai falar para nós sobre isso é o Salmo 23. Tá? O Salmo 23 vai falar isso para mim e para você. Aqui vai dizer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor, Ele é o nosso pastor e nada me faltará. Esse Salmo você pode estar usando com a sua criança na Escola Bíblica Dominical. É um Salmo muito bom que traz a compreensão do que agradecer ao nosso Deus. Faz-me repousar em verdes pastos. O Senhor nos faz descansar. O Senhor nos concede dia de descanso. Guia-me imensamente às águas tranquilas. O pastor, Ele leva as ovelhas para brincar, para tomar água, para se alimentar. Assim o nosso Deus, Ele faz conosco. Ele nos dá sombra fresca para descansar. Outra hora que passamos por dificuldades, por luta. Mas sabemos que o nosso pastor, Ele está conosco. E é isso que nós devemos ensinar para a criança. Ai, você já passou um momento difícil? Já ficou dodói? É? Mas quando Deus, Ele veio sobre a sua vida para você ficar bom, curado. Deus te fez descansar. É isso? E Deus traz para a criança também descanso. Elas também têm momentos difíceis. Refrigera a minha alma. Jesus cuida do meu coração para deixar Ele feliz. Porque Jesus, Ele quer o bem para as nossas vidas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu está comigo. Porque o Senhor, Ele está conosco para nos guardar. E aí, tanta coisa nós temos, hein? Para ter um coração grato a Deus. Prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Jesus, unja a minha cabeça com óleo. Jesus, Ele é o nosso Salvador. Mesmo quando estou perto de pessoas que, às vezes, podem tentar algum mal contra mim, contra a vida de você, contra a sua vida, contra a vida da criança, Deus está conosco para nos livrar, para nos guardar do mal. Pergunte a sua criança aí, quem nos já colocou o dedinho na tomada? Quem estava lá cuidando de você? Quem rapidamente Deus colocou para te livrar? Jesus colocou a mamãe, o papai, quando você ia cair. Deus colocou sempre alguém para te segurar. Da mesma forma que o papai e a mamãe estão, para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos livrar do perigo. Jesus também está sobre as nossas vidas. E sente isso, a criança, que Deus cuida dela. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Na companhia de Jesus, eu sou feliz. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é o livro. Fala sobre o Salmo 23, né? Nosso querido Davi. E é isso que a lição quer que nós façamos. Colocamos no coração da criança um coração grato a Deus por tudo. E diz assim a nossa história. Quando você convida o papai do céu para morar no seu coração e ver as coisas maravilhosas que ele faz. E sentimos um desejo muito grande de falar com ele. Como ele é bom. Até as árvores, os animais, a praia, o céu, tudo o que é essa natureza. Foi Deus que criou, foi Deus que fez. Você gosta de ir ao parque? Pergunte a sua criança. Brincar embaixo da sombra daquela árvore fresca. Foi Deus que fez aquela árvore fresca para, ó, nos trazer um vento, uma brisa para a nossa vida. Tudo que o papai do céu fez é maravilhoso. E ele fica muito feliz quando nós agradecemos por essas pequenas coisas. Vamos ter um coração grato. Ele se sente feliz. E assim como Davi fazia para o Senhor Jesus, ele apresentava ao papai do céu um coração grato. Ele era amigo do nosso Deus, do nosso único Deus. Deus, você também pode tocar a harpa. Dê a sua harpa para a criança, para que ela possa tocar, para que ela possa adorar. Vamos cantar com nossas crianças. O que será que tem nesse baú? O que será que eu trouxe, crianças? Quem pode acertar? Vamos perguntar isso para elas? Eu vou lá, no baú de contação de histórias. O que é que eu trouxe hoje lá dentro? Ai, nossa. Nossa, coisas muito legais. O que é que eu trouxe? Aí eu abri. Vamos lá. Olha, que legal. Os experimentos. Tem mais. Olha. Tem mais. Tem muito mais. Olha só. Você pode iniciar o momento de louvor nesse momento, né? Finalizando a sua história. Cuide as crianças. Vamos levantar ao Senhor Jesus um mino de louvor, de adoração e de gratidão ao nosso Deus. Olha só. Então, vamos cantar com as crianças. Você também pode usar o Salmo 23, que também é uma canção, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará nada. Tem essa canção também. Você pode cantar com a sua criança. Usar essa canção para cantar, para dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que Deus é bondoso. Que Deus é grandioso. Use instrumentos. E tenho a ideia para você, professor, aqui na nossa revista. Assim, oficinas de ideias, traz algo maravilhoso. Sabe o quê? Produzir chocalhos com as nossas crianças, né? E você vai precisar, aqui é um potinho, tá? De Yakuti. Aqui eu usei um lápis. Você pode usar também palitos de churrasco. Eu enrolei com EVA e colei e fixei bem aqui, né? Bem, né? Fixei bem. Dentro foi feijões. Então, você pode fazer vários para usar com as suas crianças. Fazer no momento da IBD, né? Da Escola Bíblica Dominical. Ajudar elas a confeccionar. Já peça antes, bem antes. Traz potinhos de Yakuti, de Dallone. Quem tiver de potinho em casa, traz. Nós vamos fazer algo especial para vocês. Então, aqui está o chocalho. E para a sua criança, coloque bem no coração dela. Plante bem essa semente da gratidão para ela. Agradecer a Deus. Agradecer pelo alimento. Agradecer pela saúde. Pelos brinquedos que ela tem. Pela roupa que Deus dá. Sim, Deus dá roupa. Sim, Deus dá saúde. A mamãe e o papai para trabalhar. Para vesti-las. E Deus não deixa faltar. Deus, Ele veste os lírios do campo. Quanto mais a vocês, meus pequenos. Deus também tem cuidado. Então, para nós, agora o importante é ensinar as nossas crianças. Ter o coração grato a Deus por tudo quanto Ele tem feito. Na sua vida, na sua vida, na minha vida, na vida de nossas crianças. Vamos plantar a semente da gratidão. Agradeça a sua mãe por ela te amar. Agradeça a sua mãe por ela te alimentar. Por ela te vestir. Agradeça a seu pai pelo carinho. Agradeça pela proteção. Agradeça ao professor por preparar as aulas para você, por receber, por amar você. Agradeça a Deus pelo alimento. Agradeça a Deus por levantar. Plante a semente da gratidão no coração das crianças. Pergunte para elas. Você já agradeceu a sua mamãe por tudo que ela fez por você? Você já agradeceu a Deus? E a lição de hoje, que nós devemos plantar no coração das nossas crianças, é um coração grato. Ficamos por aqui, professor. Foi maravilhoso estar com você todo esse percurso. Eu espero que a cada dia, a cada dia, eu peço a Deus que Ele venha te abençoar e te capacitar. Lembre-se, você é importante para Deus. Deus te levantou, levantou você, para plantar a semente do amor. A palavra de Deus no coração dos nossos pequenos, dos nossos alunos. Continue, não desista. Não desista. Deus tem o melhor para você, professor. E para as nossas crianças. Ficamos aqui e agradeço a você. Então, até a próxima. Tchau! Tchau!